Filhos da princesa Isabel com o francês com o Didet, os nobres D. Luís Maria e D. Antônio Gastão, netos do ex-imperador D. Pedro II, serviram ao lado do Império Britânico. O caminho até servir na guerra não foi nada simples para os dois, treinados pelos austríacos e servindo aos britânicos. É com esta trajetória que o simpático D. Luís e o combatente D. Antônio, como foram classificados por seu mordomo, entram na Primeira Guerra Mundial. Os príncipes eram pessoas notáveis. O exército britânico avaliou que seria bom tê-los em suas fileiras, diz o embaixador Vasco Maris, autor do livro Nos Caminhos da História, que será publicado no final deste ano. O desembarque de D. Luís no conflito se deu em 23 de agosto de 1914 e teve duração de quase um ano. Como encarregado das comunicações entre os regimentos, ele atuou nos pântanos de Iser, onde contraiu um tipo de reumatismo que o teria paralisado, como conta sua filha Maria Pia, em seu livro de memórias. De volta à França, passou a se locomover em uma cadeira de rodas e ficou conhecido como o entusiasta do Brasil, por sempre contar a história do país e ensinar português para seus filhos e conhecidos. D. Luís teve um papel político importante para o Brasil. Era um entusiasta que enaltecia a imagem do país no exterior, afirma Maris. A doença que contraiu na guerra, o acompanharia e seria o motivo de sua morte em 1920. Já D. Antônio tinha 33 anos quando entrou na guerra, que influenciaria amplamente a geopolítica mundial dali em diante. Ele se tornou o capitão do regimento Royal Cadian Dragon, junto com os canadenses que foram defender a bandeira britânica. Alguns autores afirmam que D. Antônio participou de batalhas aéreas extremamente novas naquele período. O que se sabe é que o príncipe era hábil e que muitos o consideravam bastante corajoso. Conta Maris. Com a guerra já terminada, o príncipe sofreu um acidente de avião nos arredores de Londres, falecendo no hospital. Isso quer dizer que dos três filhos que a princesa D. Isabel teve, ela perdeu dois deles ainda em vida. Além disso, D. Isabel, em seu primeiro parto, que durou extenuantes 50 horas, também perdeu sua filha, Luísa Vitória. Com a guerra já terminada, o príncipe sofreu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres, faleceu um acidente de avião nos arredores de Londres. Obrigado.